Fala pessoal, eu sou o Henrique, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós temos nossa apresentadora Tata Eu sou o Henrique, sejam bem-vindos a Henrique, é um cansaço, enfim gente, eu tô aqui nos Estados Unidos trazendo mais um kit de slimes pra você, mais um testando kits e pães slimes pra vocês Então, são essas três slimes aqui, vamos começar com essa de potinho, foam beads e parece que tem mais slushes aqui Nossa, bem durinha, né? Nossa, que tanto de bolinha saindo Na boa, nota zero, horrível esse slime, way to doce Uau, uau, o que que aconteceu com esse slime, Tata? Sei lá Tá, qual que eles tiram isso? Nossa, daqui é assim? Provavelmente sim, provavelmente ela perdeu Não gostei muito desse tubinho não, gente, não é nada satisfatório, mas que linda, não? Sim, mas mistura ela primeiro porque ela tá toda partindo E tá pegando bolinha slush, nossa que linda Essa já é melhor Mas na minha opinião, ainda é estranha Faz bolinha não, Henrique, ela tem textura de slime, a cor dela tá linda Gostei, só o cheirinho dela que eu não gostei muito, tá um cheirinho meio forte Então, gente, vamos pra próxima Que é essa aqui Uau, essas tem jelly cups Jelly cups e pringles Uau Uau Olha só, gente Até que a boazinha é mais dura e parte Ela é mais firme Por ser uma party Tá bem legal E agora a gente vai abrir esse aqui Parece que vai ser aquele tipo de kit Ruim E não A slime não é ruim É até melhor que outras E tem um glitterzinho Mistura ela primeiro Uau Nossa, que glitter bonito Tá vendo as aparências enganam? Mas se você colocar qualquer item que veio nela vai ficar feio Então, gente, eu não tô querendo colocar não Na verdade eu não vou colocar porque só assim E eu gostei demais Não, vou colocar assim Não, vou colocar não Vou colocar assim não Vamos colocar a estrelinha Não Não Tá, tá, estragou A slime Não, vai ficar bonito Olha lá Ficou bonito Eu prefiro sem Ah, ficou linda, gente A slime é boa Essa aqui eu gostei bastante Muito mesmo Gente Unicórnio Amazing Uma party de unicórnio Olha isso Nossa, mas ela é bem Pãe mesmo Que pãe dura Uau Eita, é hoje Deixa eu ver Agora nós vamos abrir esse aqui Slime glue É slime glue Só que ela tem cheirinho De cereja De blue raspberry Acho que são só esses dois Não sei Gente, a caixinha é enorme Ai vem isso Hora de fazer Esse aqui já é bom Esse aqui já é bom Blue raspberry É um cheirinho gostoso Eles querem que com uma cola Eu faça duas slimes 70 ml, gente Pra 40 De cola Só que aqui tem 70 Você tá entendendo? Sim São 70 ml Para 40 ml De cola Tá, mas e aí? Agora faz Regra de 3 Não sou Olha lá, gente Regra de 3 30 Se é até 70 ml De água Para 40 ml De cola 70 ml De cola Vai ser X Mais 30 Mais 10 Não é isso? Vou fazer com 70 Para 70 Mas deixa os óbvios Não tem ativador Vai dar ativador Não vem borax? Não, vem pra gente fazer Só que os meus Que o nosso Que já tá pronto, né? Melhor Mas fica muito aguado Por isso tem que misturar bastante Viu, gente? Porque é muito 70 Para 70 E fala pra gente Colocar cheirinho Ela desgrudou A hora que desgruda É hora de ficar mexendo E ativando aos poucos Se necessário A slime Ela vai ficar enroxada Um segredinho Que eu gosto muito de usar É deixar um pouco De ativador na vasilha E só encostando Isso Mas só vai encostando Que aí você pega Olha Ficou Mas tá meio digne Não é bergulhar não, viu, gente? É encostar Depois você fala Ah, mas não deu certo Dá assim Ou então coloca um pouquinho Assim, ó Na mesa Espalha Pronto Muito bom E que bom Melhor que as Que a gente compra Pronto Pronto, gente De verdade Tá parecendo essas aqui Da De Hong Hao Shin Naia Melhor, né? Porque aquelas nem chicãs estavam Aqui Fica tipo isso aqui, ó Isso aqui Essas slimes Agora você vai fazer duas Uma vermelha Isso Uma azul Isso Aí uma vai ter cheirinho de cereja E outra de raspberry A cereja é bem joadinho E aí Gente Cheirinho de raspberry Ah, esse aqui é pra pôr a tinta Cheirinho de cereja Peraí que eu vou abrir Pra tá Esse sujado Então vamos É de taguache, gente Tem mais Ah, tem mais dois kits, gente Um de azul Tá bom Tá bom Tá ótimo E o Vermelho Peraí que eu tô pegando Porque eu usei minhas palitas Só em cima aqui tá vermelho O resta azul Se a cor que tá errada É culpa do Henrique Não Eu acho que nós trocamos Foi o cheiro Eu fiz de prova Essa aqui é de cereja É de cereja e raspberry E essa aqui É de raspberry Raspberry Com cheiro Não, esse aqui é cheiro de raspberry E cor de cereja Ah, não Nem sei Vamos misturar as duas Já? Já Já misturei Olha Nossa, vai dar um cheiro muito ruim agora Olha isso Ficou linda Ficou linda Ih, ficou boa Eu não misturaria mais não Aquelas bonitas Então vamos deixar ela assim, gente Vamos deixar ela assim Esse aqui é de mermaid Sereia, gente Quem é fã de sereia? Quem não gosta de sereia? Pelo amor de Deus Se você não gosta de sereia Você tá em outro planeta Não é na Terra Gente Ah, esse aqui é Deixa eu contar um sereia É um slime mixer, Henrique Ó Não é kit Tipo É só mixer Eu achei que você fazia slime Mas não Mas eu gostaria muito que as sereias existissem Nossa, eu já já falo isso Pra cuidar dos golfinhos Das baleias Pra ninguém pegar eles e não colocar eles em parque nenhum É Ai, que lindo Cheio de... Ih, que... Isso aqui realmente é sereia Nossa, que espéuvas bonitas Lindo, gente Esse kit vale a pena Eu não sei, eu não lembro o preço dele Eu acho que é 19, não é? Mas... Deve ser 9 dólares É lindo Nossa Olha Nossa, impressionante Muito boa também Que espéuvas lindas Vou tentar esticar um pouquinho pra vocês verem Ah Tem tudo que você precisa Isso que eu acho legal num kit de slime Vem pote Vem pauzinho Vem colher Vem tudo Você não precisa fazer mais nada Não, você compra um kit desse Você senta em qualquer lugar Você faz Exato Vamos usar cola Ah, tá A temperatura Do ambiente Que você está Influencia na cor da sua slime Então, diferentes climas Produzem diferentes cores de slime Legal Tipo, você tem que ficar aquecendo ela Ou esfriando No caso da Tata Eu vou fazer uma slime verde Aquecendo No meu caso, esfriando Eu vou fazer uma slime verde Porque a Niki é bem famosa Que isso Olha, já começou a ativar Só de colocar a tinta Que cola boa Olha, vai precisar de pouco Eu tenho uma cor muito melhor Para você colocar Como assim? Essa daqui Como assim? Vem cá Colocar onde? Aí nessa slime Não, vai dar errado Não vai Vai dar errado É só um pouquinho É só um pouquinho Só para colorir Não vou Vai dar errado Gente, olha essa cor É do outro testando kit Provavelmente Tata Essa cor deve ser As mesmas cores Usadas para fazer Aqueles carrinhos de Hot Wheels Sabe? Que você põe na água Que coisa de Baby Alive Que você consegue trocar a cor É uma tinta especial E a tinta especial está caindo E agora passou Mas coloca aí no potinho Para a gente pôr no congelador Mas não está Endureceu Foi demais dessa vez Ativar o Derm Você acredita? Acredito Ah, gente Mas ela vai mudar de cor Do mesmo jeito Viu? Ah, gente Com truques Testando kit Com truques De fazer slime funcionar Gente, então é isso Espero que vocês tenham gostado Tem outras cores para fazer Então é só separar Uma por uma Fazer a quantidade que você quer Colocar no potinho Aqui mostra que o roxo Fica rosa Parece E o verde Fica meio O verde limão E o amarelo laranja Ai, que legal Espero que vocês tenham gostado Ative o sininho das notificações Se inscreve Ative o sininho das notificações Segue a gente no Instagram Eu fiz no Instagram Só de slime É bem novinho Eu fiz hoje Tipo Hoje é dia 11 Eu não sei que dia Você vai estar vendo esse vídeo Mas eu fiz hoje Então segue lá também Slimes by Tata Que eu vou postar só coisas de slime Se você é um fã De slime Vai lá, gente É isso Um beijo Até o próximo Tchau 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 Tchau